Fala rapaziada do canal VHD, vando baixo, beleza, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar um carro pra vocês que eu já tava querendo andar já fazia algum tempo, né? A gente tá vendo aí vários carros, várias marcas com downsizing e conseguindo extrair melhor eficiência e mais potência desses carros. E hoje, como vocês viram aí no vídeo, na tela, na thumb, né? Hoje a gente vai filmar esse Onix, que é com aquele motor novo 1.0, 4 cilindros, injeção indireta e turbo. E assim, eu queria saber se esse carro anda que nem o Up, né? Se anda igual aos TSI. E segundo, se é econômico igual aos TSI. Segundo o dono, o Gabriel, que eu conheci através do Instagram, é tudo isso aí mais um pouco, tá? Então, assim, esse carro é basicamente um... esse vídeo vai ser basicamente um review de tudo aqui. Pra quem não sabe, eu tô com aquela maroca ali, vou gravar vídeo dela logo mais. Então hoje a gente vai, basicamente, o esquema é dar um rolê no carro e ver se convence, se de fato é tão bom quanto os TSI. Porque agora a gente tá vindo com a Fiat, tá vindo com novos motores, agora 1.0, 3 cilindros também. E todo mundo tá dizendo que vai superar os TSI. Aqui, pelo que eu vi, a gente vai, talvez, igualar ou... Enfim, ficar um pouquinho pra mais e um pouquinho pra menos, a gente não sabe. Eu vou saber daqui a pouco, com vocês andando junto comigo, tá? Como vocês sabem, o Civic tá lá na Redentora, fazendo toda a parte de detalhamento, interno e externo. Mano, vai ficar chique o carro. Eu acho que de todos os carros, é o que eu mais tô caprichando na parte de detalhamento. Principalmente porque o Civic tava precisando muito. Então vai ficar muito da hora esse carro, tá? Aqui estamos com o dono. E aí, mano, beleza? Tranquilo, bom. E aí, trouxe o Onixinho pra dar um rolê com a gente aí? É, vou dar uma voltinha. Dá uma volta? O que você acha dele? Boa. O que você fez aqui, velho? Vi que você mudou umas coisinhas no carro, por enquanto... Assim, tá original, mas tem uns detalhezinhos, né? Eu vi... Aqui tem a capinha de fibra de carbono, né? É, isso aqui não é uma fita vermelha, tá, rapaz? Isso aqui é reflexo do Shell aqui, ó. É plug and play, né? Sim. Tá por cima da original. Aqui a setinha dinâmica... Você deixou fumezinha? Fumezinha e ela corre lá. Ah, lá, tem um... Tem uma corridinha. Tem uma corridinha, legal. Você fez o aerozinho aqui de carbono, né? Sim, sim. Tipo, naquele estilo daquelas M3 e tal. Exato. E aqui, a pontinha também da antena. Ah, tá. Entendi. Aí desceu, ponteirinha dupla. Ah, você fez uma ponteirinha dupla também, legal. E a capinha, mas fora é isso, né? Só isso, tá, legal. E lá dentro você fez... Eu vi aqui que você fez um... Olha a presenção também. Ah, que legal. Tem um botãozinho aqui, igual aos carros mais... Exato. Mais pá, então. Ó, volantinho, costurinha vermelha e a setinha, legal. Fez uns acabamentinhos de carbono aqui. Detalhe. Tudo isso de carbono que vocês estão vendo é vendido pela Nova, da Chevrolet. Ah, legal. Que é o autorizador das pés e tudo. Tudo isso veio deles, né? Ah. A saída de ar é do Anix RS. Ah, legal, legal. Que o LTZ e o Premier, a saída é prata, né? Então fiz a tiragem dele, colocou o vermelho. E o mais legal desse carro aqui é isso aqui, rapaziada. É manual. Manual. Seis marchas? Seis marchas. Caralho, que louco. É uma coisa que precisaria no Up, um câmbio e seis marchas. Descanso de pé, as pedaleiras desportivas. Então, esse carro tem carregador por indução também. Ah, legal, carregador por indução, tesão. Ele tem um Star também, o Chevrolet o tempo inteiro mapeando o carro. Ah, banquinho homem, que a gente costuma falar, né? Sim, tem boas saídas de USB. Bom, ah, conta aí, terminei. Ah, que da hora, o Porta-Malabra abre na chave. Bem louco. Animal, animal. Vamos andar? Vamos dar um rolê aí no carro aí, tio. Eu quero já... O mais interessante está para ouvir agora. Quero ver qual é que é aqui dessa caranga rodando. Só para avisar a galera aí, Gabriel veio lá da praia, veio lá de Santos, é... Santos, não, agora já... Santos mesmo, né? Veio para a gente dar um rolê. Olha, legalzinho, cara, faz o chequezinho de painel. O único youtuber que fez alguma coisa em Onix foi o Petrohead, né? E aí, o que ele conseguiu aqui, você falou que acho que o principal que ele conseguiu é... Desligando o controle de estração. Ah, legal. Cinco segundinhos, estabilidade. Ah, legal, ótimo. E aí, o Petrohead não conseguiu fazer remap, ele só conseguiu fazer piggyback, né? Não, ele colocou o downpipe, colocou o filtro e conseguiu tirar o limitador de velocidade. Que daí é o que a gente conversou, né? Daí, teoricamente, ele também tira o ABS, né? Exato, exato. Aí é meio... Suicídio. É. Não vale o risco, né? É. É, porque você vai tirar o limitador de velocidade, você vai buscar as velocidades mais altas. Ficar sem ABS, velho, é voltar. Voltar no... Sim, é mendigo. Pode ir, pode ir, até te falo. Cara, ele anda igual up mesmo, velho. Ô, louco. E a turbininha dele rende, rende até quanto, assim? Até quantos é 1.000 RPM lá? Ele rende legal. Cara, ele vai numa crescente, né? Ele vai de 1.000... Ele começa a entregar em 1.500... Vou acender aqui pra gente poder... Ele começa a entregar em 1.500 e não vai corando. Mas ele... Em relação, assim, você já chegou com o cara no dinamômetro, viu? Alguma curva de... Ah, tá. É só pra saber, porque, por exemplo, os Volkswagen geralmente morrem ali com 5, 5.500... Meu, começa uma descendente no gráfico, vem só perdendo potência, mas por eficiência da turbina mesmo. Eu queria mais pra saber... É, por exemplo, os carros que não costumam ter isso são os da Honda, né? Os da Honda geralmente vão crescendo até o fim, mesmo os turbo, né? É engraçado isso aí. É, mano, o carrinho anda bem, velho. Nossa, é bem... É bem ligeirinho o carro, hein, mano. Ele também é aquela coisa, tipo... Se você bater 6.000, ele vai cortar. Ah, ele corta em 6.000? Ele corta. Bum! Ele só... Ele só perde a força e limita. É, ele não fica... Se você tá chegando ali 5.700, troca a margem. Entendi. E você não vai perder esse delay. E engraçado, por mesmo ele sendo, tipo, um... Mesmo ele sendo um carro com câmbio de 6 marchas, eu achei que ia ser um pouquinho mais curta a relação, pelo menos até de primeira a quarta. Até que ele é longuinho até, né? Exato. E é justamente por conta disso que ele acaba ganhando muito na autonomia. Na autonomia, né? Então você tava falando. Conta aí agora pra gente. O carro é, tipo, econômico igual um up. Eu zerei pra cá, prevenho. O carro fez 14.8. 14.8 na estrada. Na estrada. Rodando 70 km. Porra, é bom, velho. Sim. Você falou que na estrada, rodando de boa, é que assim, né? Pois é, ó. Eu fiz uma última viagem pra Piracicaba. O carro bateu uma média de 18, 19. Ô, louco, velho. Zerado, zerado. Tipo, zerei o odômetro, enchi o tanque e fui. Mas assim, velocidade. Quanto você manteve na estrada? 120, 130. Sexta marcha, 2 mil giros. Nossa, velho. Eu não acredito. É muito tranquilo. Bom, é que assim, eu não sou referência pra economia. Tanto que a maioria das pessoas perguntam, quando eu pego um carro de montador e tudo, o pessoal pergunta, ah, e aí? É econômico, não é? Cara, a única coisa que eu não olho, e graças a Deus eu não me preocupo mais hoje com consumo. Até porque os carros que a gente pega aceleram muito, velho. Não adianta. O cavalo que bebe, o cavalo que anda, bebe, né? É legal saber disso, porque eu sei que isso é uma das coisas que o pessoal olha. E era uma coisa que eu justamente falei, pô, às vezes os caras até conseguiram fazer um carro que anda igual o TSI, mas muitas vezes não é econômico igual o TSI. Mas aqui parece que a Chevrolet fez uma boa lição de casa aqui e conseguiu chegar num número. Porque eu sei que a Fiat tava penando muito pra conseguir chegar num carro que fosse econômico e que andasse igual. Tipo, ou eles conseguiam deixar econômico ou eles conseguiam deixar igual. Eles não tavam conseguindo fazer os dois. E parece, pelo que o ADG falou, que eles conseguiram. Vamos ver. Eu andei no 1.3 Turbo no Compass, até soltei um vídeo no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, segue aí. Eu fiz uns stories e tem... Mentira, o IGTV eu não consegui soltar ainda porque, enfim, deu uns pau. O IGTV só até 15 minutos, é uma puta chatice. E eu não soltei ainda. Mas em breve eu vou soltar e vocês vão ver lá. Aqui, se você continuar à esquerda aqui, a gente vai dar a voltinha. Você tem noção de quanto faz era assim esse carro? Não. Não? Você colocou filtro esportivo nele. É a única coisa que você fez, né? Legal. E você sentiu a diferença? Cara, sim. Porque quando ele tava original, ele... No 1.500, tipo, do 1.500 ao 2.000, ele meio que dava uma segurada e te dava aquele tranco. Jogava. Sim. Depois que eu troquei, eu percebi que ele parou isso. Ele sobe crescente, não para mais. Legal, legal. Aí ali, se você quiser, a gente dá uma paradinha. Sai parada só pra ver a saída dele. Como é que é? Aqui é bem tranquila essa parte aqui dessa coisa local aqui em Guadalajara. Eu só acho que a Chevrolet se perdeu um pouco. Acho que não se perdeu. É que ela fez tanta versão desse carro. Começando LS, LT, LTZ, Premier, Premier 2. Ô, louco. Porque esse aqui é a top da manual, né? A manual vai só até LTZ. Por isso que eu peguei esse aqui. Ah, entendi. O Premier, que é com o farol de projetor e tal. Ele é do Premier, ele é só automático. Aham. Entendeu? Aí não tinha a opção de pegar o que ele é manual, né? Carro turbo. Aham. Pra dar uma brincada. E o camionzinho dele é bem curtinho, pelo fim, né? Tipo, um camionzinho bem gostoso de tocar. Só os engates dele que não são tão perfeitos assim. Uma hora ou outra você dá uma esbarrada aqui, mas... Entendi, entendi. Bragem, maciazinha, tudo? Macia, macia. Legal. Fica aqui na direita aqui. Passando aquele Bradesco ali, a gente para e... Quando ficar um pouquinho mais na reta, na retinha ali, a gente faz uma saídinha. Carro bem silenciosinho, né, velho? E é da hora que ele é, tipo, silencioso e... Mais ao mesmo tempo não é duro, né? Vai lá. A hora que você quiser aí. O carrinho vai bem velho da hora. Eu não contei aqui, mas depois eu vou olhar. Se você... Inclusive, vocês que estão aí agora na frente do computador e tudo, escreve aqui embaixo nos comentários aí qual que é o zero a 100 desse carro. Porque... Bom, como a gente não tem muita opção de preparação nesse carro, né? Eu não sei nem do Petrohead se ele conseguiu arrancar, mas... Eu sei que ele vendeu o carro, rifou, não sei exatamente o que ele fez com o carro. Eu nem sei qual foi o fim, mas eu acho que ele nem conseguiu fazer muita coisa no carro porque era bem travado. Eu sei que o Cruze ele conseguiu colocar um piggyback, mas aqui eu nem sei. Até porque eu ouvi dizer que esses carros da Chevrolet já vêm meio que no talo. Não tem muito ganho. Eu andei naquela Equinox, achei do caralho como aquele carro anda. É impressionante. Eu não estava esperando um carro que andasse daquele jeito. Achei que ia andar muito o carro. E, meu, suspensão, tudo legal. Achei bem legal o carro. Eu não estava esperando isso. Enfim. A experiência foi entrega além do esperado. Porém, parece que os carros já vêm meio que com... O carro entrega bastante torque, né? Esse tal é da hora ali, né? Ó. Esse aí. Puta, aí eu sei quem que é, velho. Se alguém souber de alguma preparadora que está fazendo, se está gostando, se não está gostando, fala porque realmente a gente não está... Está desconhecendo um pouco de preparação desse carro aqui. Então, agora é realmente isso aí. É dar um pipe, filtro, melhora um pouquinho, mas o principal é na injeção mesmo que está difícil de fazer. Da hora, velho. Ó, segundinha. Engraçado que é um carro de pegada curta, assim, né, mano? Você, tipo, chega até cinco pau, já troca, já cai para três e meio, quatro e... Exato. É aquela coisa, você está aqui, olha, no quarto, está no trânsito. Um pau e meio, dois... Sim. Você não sente, parece que um pau... É, não, o carro é bem silencioso e tudo. Mano, apesar que, pensando bem agora, eu acho que é três cilindros esse carro sim, velho. Pelo barulho, pelo barulho, a gente... Eu tinha quase certeza que esse carro era quatro cilindros, mas pelo que eu estou vendo aqui, esse carro é três cilindros. Então, lá no começo do vídeo, você que já esteveu me corrigindo e tudo, estou retificando aqui agora. Até pelo barulho mesmo, dá para perceber que o carro é três cilindros. Eu lembro que, meu, no começo o pessoal estava falando bastante desse motor da Chevrolet e tal, estava naquela briga que se conseguia, se conseguia, e parece que eles conseguiram fazer um bagulho da hora. Mano, muito obrigado, valeu demais aí pelo rolê no carro, foi interessante saber aqui como é que vai a condução do carro. É, três cilindros mesmo, três bobininhas aqui. Engraçado que a bobina, mano, é muito parecida com as bobinas de GTI, mano. Parece um motor TSI mesmo, muito doido, da hora, top demais. Bom, rapaziada, muito obrigado, valeu aí por ter assistido o vídeo, agradeço aqui o Gabriel também por ter oferecido o carro para a gente aí. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham tirado a dúvida e matado a curiosidade como eu matei aqui de saber se realmente anda igual os TSI ou não. E é isso aí, tamo junto, valeu e é nóis!